Oiê! Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês colocando esse trava-portas aqui na minha porta do banheiro. Então, aqui em cima do sobrado é uma região que peça muito vento, principalmente quando eu abro todas as janelas e a porta do banheiro. Então, a corrente de vento aqui é muito grande e a porta do banheiro ela sempre bate com o vento e eu gosto de deixar ela sempre aberta para poder arejar, né? Então, eu tinha até comprado uma vez na loja China, aqui no Paraná, que tem a Casa China, um negocinho que coloca no trinco da porta mesmo para você grudar no porcelanato, mas não durou um mês, basicamente, né? Ele estraga a fixação dele no porcelanato, então achei que não valeu muito a pena. E eu não queria nada que furasse o porcelanato também, porque às vezes vai que, né, a gente troca a porta, faz isso, faz aquilo, e daí acaba ali que tá o furo no porcelanato. Então, eu acabei olhando e achei esse trava-portas aqui. Vi que dessa marca aqui ele tava bem recomendado, que a fixação dele do imã, né, era bem forte. Então, eu comprei, vou instalar e vou testar aí e vou mostrar para vocês. Então, eu vou colocar esse trava-portas aqui na minha porta do banheiro, vou mostrar aqui para vocês. Eu até tô com uma caixa aqui na porta do banheiro, porque a corrente de vento é muito forte e ele acaba batendo a porta do banheiro com muita força. E tomara que dê certo, para que fique aí algo bem bacana. Eu peguei branco, né, porque o nosso porcelanato ele é branquinho, a porta também é branca. Então, eu peguei branquinho para ficar bem discreto e vamos ver se vai dar certo. Então, vou testar aí com vocês. Bora lá! Vou colar primeiro essa parte aqui do chão, ó. Bom, eu não pressionei ainda bem certo, só para eu saber que aqui vai fixar. Então, eu vou testar aí com vocês. Ó, já instalei aqui, ó. Coloquei o imã aqui na porta. Coloquei a pecinha aqui, ó. Ficou bem firme. Então, coloquei a pecinha aqui, ela tá bem firme, colou bem. E daí, colei ali, ó. Vou fechar para vocês verem. E achei o imã bem forte, ó. Tô puxando aqui, não solta com tanta facilidade. E vamos ver se vai segurar com o vento. Mas eu gostei bastante. Não fiz até o final, porque a gente tem o trinco ali, né? Então, o trinco pega até o final. E daí, eu coloquei uma espuminha ali para não machucar o nosso porcelanato. Então, por isso que ela não vai até o final. Se realmente funcionar, depois eu vou comprar uma dessa ali para o quarto do Léo. E para o quarto da Rafa, que também bate com o vento. Mas, de primeira impressão, eu já gostei bastante. E o bom é que quando você não quiser mais, ou enfim, é só tirar, né? Você não furou o porcelanato. E o bom é que quando você não quiser mais, ou enfim, é só tirar, né?